If you get to hear me now If you get to hear me now E aí galera, salve salve manos! Suave velhos, Peregrino Gamer de volta com mais uma gameplay aqui no canal, manos! E hoje eu trago pra vocês aqui o jogo Star Wars Rebels Esse jogo estava em pré-registro na Play Store Ele saiu já tem uma semana, eu acho que até mais Eu acho que até mais ainda, deve ser umas duas, três semanas já que ele saiu E só agora eu trouxe o vídeo pra vocês, tá? Foi mal manos, é que tem uma correria aqui, muitos vídeos pra gravar Eu tô devendo muitos vídeos ainda Então eu tô trazendo na maneira do possível, beleza manos? Opa, apertei sem querer aqui, mas vamos coletar esse bagulho aqui Beleza? Bom, como vocês sabem, esse jogo aqui, ele é um PVP frenético, tá? É um jogo online Então é pra você jogar com a internet, óbvio E não dá pra jogar offline, não tem modo história, beleza manos? Esse jogo é um PVP, como eu disse pra vocês De mata-mata em equipe Suave manos! Bom, vamos lá então, mostrar pra vocês aqui um pouco mais do jogo Não esquece, véi, fuzila seu like aí E compartilha com seus amigos pra fortalecer o time, beleza manos? Se você é novo, gostou do conteúdo, você se inscreve Ativa o sininho pra não ficar por fora as novidades Beleza manos, vídeos na maneira do possível diariamente Então a gente só tem vídeo top Caramba, muita gente falando comigo Então vamos lá Cadê? Opa, aqui, tá aqui Opa Centraliza Isso, menino Esse aqui tá difícil de morrer Morreu Agora morreu Ah, viado Olha o interessante é que quebra as coisas, mano Achei muito interessante isso, véi Vamos lá, que agora apareceu mais Tem mais pra cá? Não, não tem mais pra cá, não Ô, mãe Galera Para de falar comigo por enquanto, tá? Aê, mano Herói inimigo Ah, droga É muito sensível essa mira, mano Muito sensível essa mira Caramba, véi Ah, droga Eita, nós Eles tão quebrando a minha barreira aqui, ó Venha Garra, moleque Ganhamos Ganhamos Ah, droga Ah, droga Aparece aí Aê Oxe Ô, mãe Que saco, véi Esse cara tá me deixando o saco, hein Mano, eu tô errando muito tiro, véi Tô errando muito tiro Essa sensibilidade da mira é muito foda Ah, o que que dá Esse negócio aqui Vamos ver o que ele faz Ui, caramba, véi Nossa, não Quase Tira quase toda a vida Você é louco, tio Nossa Então, galera, manos Foi desconectado sem querer E foi mal, manos Não deu pra terminar a fase Mas, enfim Espero que vocês tenham curtido Se vocês curtiram Não esquece de fuzilar o like Por favor, manos Dá uma força aí Ajuda muito E eu fico muito feliz aí Grato por vocês Beleza, manos E dá mais motivação aí Pra eu trazer os conteúdos Aqui pro canal Porque é difícil não ter Inspiração E não ter ajuda, né, manos Então, por favor, véi Não custa nada, beleza? Se inscreve Se você não for inscrito Ativa o sininho Assim você não fica por fora As novidades, beleza, manos Vídeos diariamente Se possível Então entra aí, mano Só tem vídeo, beleza? E acompanha os últimos vídeos aí também Que só tem vídeo Mano, me siga também Nas redes sociais É muito importante Lá eu divulgo muito mais coisas Do que no próprio canal, beleza? Então eu fico por aqui Mais novidades Lançamentos Destaques Gamesplays Nos próximos vídeos Eu vou vazando Aquele salão geral E é nóis Fui! E é nóis 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 E é nóis